Música 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 A gente não tem nada, mas o mundo é bom, ela chega a reação, quando vê a saragueia. Ale, eu sou de essa puta se morrer. Ale, eu sou de essa puta se morrer. Ale, eu sou de essa puta se morrer. Vou levar com esse rojão, que o meu pandeiro vai fortalecer Vamos dar um forte abraço, pra toda a galera eu sou do povo de raço Tudo, muita guerra, que o meu pandeiro vai fortalecer Vamos dar um forte abraço, pra toda a galera eu sou do povo de raço Ela é direto, ela é direto, ela é direto É direto, ela é direto Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música